Música Quero ver todo o perdão Pra onde a gente cantou Juntos outra vez Nós sonhamos juntos Semeando as canções do momento Quero ver crescermos a voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim vamos trocar Uma nova canção Que venha a me prazer A sorte de voltar Abre a janela azul no meu peito Aí só sabemos de agora Somos lestam em mim Amém. Amém. Amém.